E aí, pessoal, aqui quem fala é o OK666 e estamos aqui pra mais um vídeo dessa vez aqui da série Vale ou Não Vale a Pena Jogar e estamos aqui com Overtree distribuído pela Black Shield Games e vamos ver como que é essa bagaça. Bom, eu já liberei todos os personagens e classes desse jogo. Ele é basicamente um The Underscroll pra... Bom, até morrer mesmo. Ele é um dos jogos que você vai jogando, vai aumentando a dificuldade até você morrer. E aí você vê o seu score. Basicamente isso. Temos aqui classes, que são guerreiros. Hargors, que seriam ladrões e coisas do tipo. Magos e xamãs. Eu não sei qual a diferença entre magos e xamãs, mas... OK. Bom, temos aqui os guerreiros. Vários tipos de guerreiros. Temos vários tipos de ladrões. Podemos dizer assim. Amargos. E também esses caras. Bom, eu vou começar aqui com esse carinha aqui que é o Druid. Vai ser... Ele é um dos que eu acho mais da hora. Bom, basicamente o jogo se estende a você começar com uma classe e liberando as outras. Comprando elas com o dinheiro que você vai ganhando. Fazendo aqui a sua jornada. Quando você morre, sobra gerança aí. As coisinhas que você pode usar. A gente vai ficar no escudo. Beleza. Esse xamã aqui, ele é um Transmorph. Com a habilidade de se transformar em um lobo. Como um lobo, ele corre, obviamente, muito mais rápido que os humanos. E ele morve. É legal pra caramba também. Ele tem a ajuda de... De um pássaro. E de um lobo fantasma. Que é muito da hora também. Esses pets, eles são... Eles tem vida própria. Então, não precisamos... Ir de trás em detalhes com eles. E basicamente funciona assim. Se você encostar... É... Os inimigos. Você provavelmente vai tomar... Uma quantidade grande de bomb. Então... É bom ficar desviando. Ele é basicamente... Vai me ter uma dificuldade. Porque vai aparecendo muito mais inimigos na tela. Também tem chefes. Que você precisa tomar cuidado pra não encostar neles. E as habilidades deles. Que é uma emoção de longa dispersion. Então... A gente consegue. Então, a gente consegue. Pra caramba. Falando assim... Parece até fácil. Mas... Vai ficando cada vez mais difícil. Quando você vai ocupando eles. Você vai liberar... Todos os personagens. Pra você começar a fazer o upgrade. Nas cartas que você... Vai liberando. E cada personagem... Eles vão ocupando individualmente. Então... Vai ficando... Que vez mais difícil. E tipo... Opa... Frações de cantos. Então... Não é algo tão... Legal assim. O fator de dificuldade. Ele é bem difícil mesmo. Dos jogadores mais old school. Vão... Vai gostar muito desse jogo. Mas... Que pessoal que... Joga mesmo... Até zerar. Vai se decepcionar. Porque... Esse jogo é extremamente difícil. Pode equipar. Até aborrecido. Tentar... Zerar... A campanha. Porque... Só... 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 0,1% de todos os jogadores. Que pegaram esse jogo. Conseguiram... Tal fação. É de zerar. Aí... São três ativos em só. Que tem no jogo. Então os jogadores... Involvemos zerar. O jogo. Pra patinar. Isso vai ter que... Pra lá muito. Meu filho. Então... O jogo. Tem uma dificuldade aí. Lascada. Pra quem é hardcore. Mas... Pra quem não é tão hardcore. Vai se decepcionar. E muito. Porque... Vai ser difícil. Para a barragem. Além das telas. E chefes normais. Que vão aparecendo no mapa. O jogo ainda também. Conta com... A cena de recompensa. Que você ganha. A cada andar. Que você sobe. Só que a cada andar. Que você sobe. O bagulho fica. Ridiculamente. Mais... Apelão. E... Bom... Dificilmente você vai passar no terceiro andar. Beleza. Na sua sanidade. E o páscoa. Porque... É meio doideira mesmo. A dificuldade desse jogo. Vai dificultar. Para a barragem. E agora. As espadas. Ainda assim. As espadas. Aumenta a parte. Do escuro. Aumenta a defesa. Essa... Essa espécie de... Jaquetinha. Ela... Aumenta um pouquinho. Também a defesa. E ela aumenta a minha destreza. O anel. Aumenta. O ponto de magia. E essa bolsa. Ela aumenta também. A quantidade de magia. Que você vai poder soltar. Esse personagem aqui. É um dos que mais economizam MP no jogo. Porque ele quase não gasta MP. Porque ele é bem apelãozinho. Então... Nesse sentido aqui. Esse personagem é muito bom. Para você lutear. E fazer os bosses. Vamos acabar com esse boss aqui. Não é bom. Nossa. A espada é assim. Nossa. A espada é na porta. A espada de osso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Partiu. Nossa. Vamos ver qual que o boss é. O capiroto azul. Caraca. O capiroto azul. Basicamente é assim. Que se joga com ele. Que se eu. Uma. Que se, uma. Vamos. Que. bom vamos ver aqui, quanto que a gente consegue chegar, vamos muito longe, pois que ele é só um review esse vídeo, se não ele fez reflexo, apesar que eu estou bem evoluído aqui com esse personagem, ele é bem difícil no começo, então, perdonem se eu já estou um pouquinho mais apelando, isso foi para conhecer melhor o jogo. A Black Shield Games costuma sempre fazer uns jogos bem difíceis mesmo, para você sobreviver por muito tempo neles, mas tudo na mesma linha. Jogos pixels bem trabalhados, com uma física destrutiva e muita coisa na tela, então, o jogo é justo a fama da Black Shield Games. Outra coisa são os estouros, que vão aparecendo de vez em quando, são espécies de pergaminhos, e tem que tomar muito cuidado para lembrar de tanta coisa que aparece na tela, vai aparecendo, dependendo da dificuldade que vai ocorrer no jogo, vai aparecendo muita coisa e monstros cada vez mais difíceis de matar e que causam muito dano também. Então, bom, o jogo tem uma dificuldade muito alta, quando você perde ele meio que te punho bastante, e, bom, a única coisa que dá um fator replay nele é todos os outros personagens que tem para liberar e upgrade, e conhecer cada personagem também, cada um deles tem um fator de skills e habilidades únicas, e uns que são mais úteis que outros net, que são poderadamente muito mais apelos que outros, e vai dar a escolha de cada um, escolher aí o personagem que mais gosta. Então, é isso, na minha nota final o jogo fica com 6, porque, bom, ele é divertido quando você está sem internet, mas, bom, diga-nos que há muito mais o que fazer daqui ficar jogando esse jogo se você tiver um jogo melhor. O fator RPG, ele é bem devassado não, porque ele só dá para você upar quando você sobe de um reino para outro, que é bem difícil. O fator replay dele, é mais para liberar todos os personagens, depois que você libera todos os personagens, que acabam de fazer no jogo, zerar ele, você é louco, porque ele é muito difícil de ser zerado, as pixel arts deles são boas até, apesar de serem pixel arts, obviamente, propositalmente grandes, se fosse um jogo com mais animações, eu acho que atrairia mais público, mas ele é bem bonitinho até, e, bom, ele é um jogo ótimo para quem gosta dos gêneros pixel arts, RPG e lutar até morrer, mas ele é bem difícil para quem quer aquele jogo legal para ser zerado. Ele não tem história nenhuma e, para mim, é uma falha, mas, no geral, é um bom jogo. Então, é isso, vai minha nota 6, vale a pena jogar só se você conseguir pegar ele de graça, por causa que pagar por um jogo assim eu não estou muito afim. E, bom, é isso, quem gostou do vídeo dá um like, dá um favorito, se inscreve no canal, e, bom, é isso, pode colocar o local azul e fui! E aí 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 E aí